Olá, os anos passaram e eu nunca nem vou tocar em vocês, ainda fazem o que gostam, eu faço, logo na igreja, canto, a gente tem um conjunto, e é muito bom. Nas horas vagas eu sou enfermeira, mas a música faz parte da minha vida, e o colégio de Doniço, o coral, os amigos, saudades de vocês, uma homenagem então para nós, um beijo a todos, os anos passaram, as coisas boas ficam, a gente gostaria de estar aí, mas infelizmente, não deu. Uma próxima vez, quem sabe aqui em Curitiba, nessa cidade gostosa que a gente está há 20 anos, aliás, hoje estamos completando 21 anos de casados, o Guilherme e eu, o colégio ajudou muito na nossa vida, na nossa formação, e graças a Deus estamos aqui juntos, com os nossos filhos aqui, minha família, já tem uma norinha, Então, estão aí meus filhos, não estão aqui, mas estão, estão com a gente. E aí, já pode falar? Pessoal, só uma lembrança, mandando um recado aí, não faço parte dessa turma, nem eu, mas convivemos durante algum tempo, gostaríamos muito de estar aí com vocês, relembrando os bons momentos que passamos, Estou aqui em frente, estou aqui em frente à minha casa, em Curitiba, com frio, sozinho, está batendo aqui, mas está friozinho, trabalho aqui à frente, é a sede da União Sul-Brasileira, estou aqui mais de 20 anos, minha família, tem dois filhos, trabalho na obra, a Ruth é a enfermeira, e... 20 anos aqui, mas aqui é maravilhoso, queria estar em outro lugar, mas já que não dá, né, tá bom, mas não deixa falar, tá bom, vou falar, tá bom. Não, só queria dizer que seria muito bom estar amanhã aí com vocês, porque disseram que vai ter um joguinho de vôlei, e eu ainda continuo meio quebrado, mas continuo inteiro, viu? E eu queria muito abraçar minha amiga Márcia Cânio, beijo Márcia, te adoro, ó, você mora aqui, ó, meu coração. Um abração aí para todos vocês, seria realmente muito bom estar, mas infelizmente não pudemos estar aí com vocês, quem sabe numa próxima oportunidade. Um grande abraço e tudo de bom para vocês. Beijos.